Fala família do rádio, beleza? Passando aqui rapidinho neste vídeo, olha só, tem muita gente aí com dúvida de como conseguir pessoas, colaboradores para sua rádio, como montar uma programação. Então assim, tem muita gente que faz vídeos na internet, que monta, ensina a montar programação, vinheta e coisa, muito legal, vale muito a pena você acompanhar tudo. Só que aqui eu estou fazendo como eu faço na minha rádio, na Estação Guará, que vem dando certo nesses últimos dois anos. Quem está acompanhando o canal aí sabe, então assim, nós ainda não voltamos para o ar esse ano, as pessoas sabem, mas foi um ano passado, foi um ano bem bacana. E eu fiz mais, estou fazendo mais esses vídeos porque eu vejo muita gente falando que em grupos eu só vejo assim, web rádio não dá dinheiro, você faz por lazer, web rádio você não ganha dinheiro. Então assim, não dá para sobreviver, como o Aldo falou aqui no vídeo passado, ganhar dinheiro é quem ganha milhões, não dá para sobreviver, pagar suas contas. E como nós falamos aqui de web rádio, você consegue ter a renda melhor que quem está em uma rádio interior, como aqui no Espírito Santo aqui, um salário aí, locutor e operador, que está ganhando uns R$1.800, isso aqui você tirou um web rádio, tranquilo. Então assim, por que eu estou fazendo isso? Cara, só não dá dinheiro se você não levar certo, se você levar como lazer, vai ser lazer sempre na sua vida. Agora, se você colocar como meta sua fonte de renda para você sobreviver disso, você vai ganhar dinheiro. Então a dúvida, então eu venho fazendo o que eu faço na prática, eu não estou escondendo nada, o que aqui comigo dá certo, eu falo e eu faço esses vídeos também. E também se alguém tiver ideias melhores, puder me ajudar, pode mandar sua mensagem, entrar em contato, que eu quero aprender cada vez mais. E eu não sou gabaritado para ensinar vocês, não tenho esse know-how para isso, mas eu posso aprender, podem ter certeza, eu estou aprendendo muito mais com vocês, tá bom pessoal? Agora vamos lá ao ponto, nós estamos aqui com pessoas consagradas do rádio que vão vir para cá, pessoas aqui que na cidade, no estado, passaram por grandes emissoras, tanto de rádio e de televisão. E as pessoas perguntando, como você consegue trazer essas pessoas? Primeiro, mostrando seriedade, compromisso. O meu histórico no rádio mostra isso, eu sempre levei as coisas a sério. Primeira coisa, você tem que ser querido, cara, não tem jeito, as pessoas tem que gostar de você. Querido, assim, não estou falando que todo mundo gosta de mim, não é isso, mas eu sempre fui honesto, vamos dizer assim, fui certo com as pessoas. Então assim, isso conta muito. E você chama, quem é de rádio, pode estar em uma rádio grande, se tiver um projeto bacana, o cara vai querer participar. Quem é apaixonado por rádio, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos passando, tem muitos profissionais do rádio que estão fazendo outras coisas. E é doido para fazer rádio, quer voltar para o rádio, quer ir para o ar, quer falar com os ouvintes. Então isso facilita muito para a gente. Então assim, eu faço o convite e a forma de pagamento, como muita gente está perguntando, é o seguinte, eu dou uma cota, a primeira cota. Como aqui, o nosso estúdio fica no bairro da cidade, não fica no centro, fica em bairro. Então assim, eu sei que tem uma dificuldade, que eu estou na contramão da maioria. Se eu estivesse no centro, no bairro próximo, as pessoas que estariam contramão, não teria tanta dificuldade com isso, né? Mas assim, ninguém reclama de vir, ninguém nunca comentou. Então quando o cara tem o nome, já é do rádio, eu falo para ele o seguinte, ele fica com a primeira cota que ele vender é dele, para arcar com essa despesa dele vim. E depois, a segunda cota que ele vender, o segundo comercial que ele vender, 80% é da rádio, porque nós temos a despesa, é a despesa da rádio. E a partir dali, 50%, 50%. Aí muita gente fala, mas se você não ganha dinheiro assim, o cara ganha dinheiro. Cara, eu não posso ter um só. Se eu tiver 5 locutores vendendo, para mim está ótimo. Tira a despesa da rádio e eu ganho um dinheirinho em cima deles. Mas é claro que eu tenho que ganhar com o que eu vender, com o meu produto, com o meu programa. E eles vão estar só fortalecendo o meu programa. Então vocês têm que pensar nisso. Primeiro, se quiser montar o web rádio, alguma coisa tem que gastar. Não tem como ser tudo no 0800. Agora claro, você vai montar uma estrutura, você vai bancar isso inicialmente, que você, com a sua web rádio, você ganhando aí. O cara vendeu, a primeira cota é dele. A segunda, 80% é da rádio. O cara tem que vender 3, 4, para você começar a ver um lucro nessa pessoa, nesse locutor, estando fazendo um programa com você. Mas você tem que pensar o seguinte, é a sua marca que você está fazendo, é um trabalho a longo prazo. Agora claro que, se você tiver 5 pessoas vendendo nesse esquema, e cada um vender 3, você já vai estar ganhando dinheiro. Você pode ter certeza disso, a rádio sua já não vai estar no vermelho. Então assim, você tem que fazer esse planejamento, onde você quer chegar, e sabendo que hoje você tem que abrir mão de algumas coisas. Então resumindo tudo isso, como você consegue os locutores virem fazer programa na sua rádio? Primeira cota eu dou 100%, você pode dar 70%, 80%, não tem problema nenhum, 50, 50. Aí é com vocês, eu firo dar 100%, por quê? Já expliquei. Como eu moro longe, eu quero compromisso dessa pessoa vindo aqui, para não ter desculpa de atrasar. Então eu falo assim, ó, horário é sagrado, tem que estar aqui da hora, e o profissional sabe disso. Então assim, às vezes ele quer fazer uma permuta com posto de gasolina, quer com o pessoal de Uber, como tem gente aqui que já fez já com empresa de Uber, que vai trazer todo dia. Então assim, eu dou essa cota para fazer isso, vir, se locomover, fazer um lanche, não sei. Aí faz o que quiser, com dinheiro faz troca da forma que quiser, conserta um carro, o problema é da pessoa. Eu quero a pessoa vindo aqui, comprometida vindo aqui. Vindo aqui, a segunda parte, normalmente é isso aí, a rádio fica com mais na segunda. A primeira você dá mais para o locutor, a segunda vai mais para a emissora, não é para você, é para a emissora de rádio, que tem a despesa. Quanto custa manter por mês uma estrutura? 2 mil, a gente aqui gira em média de 2 mil reais o nosso custo de funcionamento por mês, para manter tudo. E é claro, você tem que ter uma manutençãozinha de alguma coisa, são equipamentos, e equipamento dá problema. Ligado, claro que dá problema. Então galera, mais ou menos isso aí, não sei se eu me enrolei muito para explicar, porque eu não anoto nada, eu vou falando, mas é mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês. Então, primeira cota, você dá a maior porcentagem do locutor, a segunda maior para a rádio, e a terceira, tem rádio, que a rádio comercial normalmente trabalha com 30%, mas tirando ainda desconto, vai ficar aí com uns 23%, mais ou menos, o vendedor, o locutor que vende, na verdade. Paga lá o salário, que é o teto salarial da cada estado, tem um, cada cidade, aí vai de alcance da rádio, tudo isso está vinculado e depois ali. Mas se ele não vender, porque agora o rádio comercial agora está pagando por hora trabalhada, né? Quanto que é? 5 horas, você trabalha 2 horas, é proporcional às 2 horas que você trabalha, ou 3 horas, então estão fazendo isso. Então, normalmente, você tem que vender. A não ser se for uns nomes aí, a nível nacional aí, pessoas com essa graça, é outra história. Mas eu falo locutor, normalmente, rádio funciona dessa forma. Então, assim, para o locutor também é ótimo vir para a rádio web, porque se ele vender, como o Aldo disse aqui no outro vídeo, se você não tiver o nome seu, não servir para vender o seu produto, essa pessoa não serve nem para a rádio web, nem para a rádio comercial, porque o interesse é você ter um nome forte para gerar vendas isso. Então é isso aí, pessoal. Os profissionais de rádio vêm, graças a Deus, está muito legal aqui, muita gente bacana e tenta fazer isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês, hoje está vindo um amigo nosso do comercial, está vindo aqui bolar o contrato, como que vai ser, e aí eu mostro para vocês também terem como base, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida aí, estou vendo que tem muita gente com dúvida no playlist, depois eu vou mostrar algumas coisas no playlist para vocês, e qualquer outra dúvida é só mandar aí, tá bom? Valeu, pessoal, foi rápido, desculpa aí, estou cansado, me perdi um pouco nesse vídeo, mas o conteúdo é esse que eu queria passar para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e vamos bombar nossas web rádio. Valeu, um abraço.